Fala nação, vamos para mais um vídeo. Antes da gente ir pro vídeo, já vai deixando o like pro YouTube entregar para o máximo de pessoas, isso me ajuda muito. O Santos fechou a lista A do Paulistão. O time ainda tinha 4 vagas das 26 disponíveis para preencher, e os reforços Lucas Lima e Joaquim, além dos laterais Felipe Jonathan e Kevison, foram os escolhidos. Santos trocar a Soteldo por Daniel Ruiz e inscreve Lucas Lima, Joaquim e Felipe Jonathan no Paulistão. Contratado em 2023, o meia-atacante colombiano Daniel Ruiz também será inscrito. Ele vai ganhar a vaga de Soteldo, cortado devido a um rompimento do tendão do músculo peitoral esquerdo. O limite para inscrever jogadores no Campeonato Paulista era só até esta sexta-feira, 10. O Dair Hellman ainda aguardava a evolução do lateral esquerdo Felipe Jonathan para incluir o jogador. Ele voltou a treinar com o elenco nesta semana após se recuperar de um quadro de lombalgia. Oficializado na última quinta, 9, o volante Alisson não foi inscrito. Ele vem de uma grave lesão e ainda precisa de um trabalho de recondicionamento físico. O Santos volta a campo neste domingo, 12, para enfrentar o São Paulo, no Morumbi. O jogo é válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista e tem início marcado para as 19h. Deixe aí nos comentários onde você vai assistir esse jogo, se vai assistir com os amigos, ou a mulher não deixa vai fazer você assistir sozinho em casa kkk. Comenta aí.